Existem alguns erros que são cruciais e que se você cometer um deles apenas, o seu canal fica bloqueado e não cresce. Quer saber que erros são esses? Fica comigo até o final do vídeo. Fala aí, Parável! Tudo numa boa? Adoane chegando para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero falar com você, abrir um pouco o meu coração, dos erros que eu cometi ao longo da minha jornada há mais de 10 anos aí trabalhando com o YouTube, trabalhando com negócios digitais, criando canais aparecendo e sem aparecer, ou seja, canais autoridade ou canais dark. E eu quero te falar sobre os erros que eu cometi, que se eu tivesse evitado ou que se eu tivesse o conhecimento que eu vou passar nesse vídeo há um tempo atrás, eu teria crescido muito mais rápido. Antes de eu continuar, desce aí, te inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Aqui você aprende a criar, a crescer e a monetizar canais no YouTube. E você que quer aprender comigo um passo a passo da criação até a monetização de canais dark, que são os canais onde você não precisa aparecer, não precisa mostrar sua voz, seu rosto, o meu treinamento Dark Money está aqui na descrição, clica para saber mais. E afinal de contas, que erros são esses? Bom, eu listei aqui oito erros que você pode estar cometendo e que um deles já bloqueia o seu canal de crescimento e eu coloquei em ordem de relevância, ou seja, do menos relevante ao mais relevante. O primeiro erro que você pode cometer, e eu cometi muito, é começar canal com a motivação errada. Como assim, John? Não entendi. É começar canal, por exemplo, só pensando em dinheiro, sem pensar em agregar nada. Ah, eu vou pegar este nicho aqui, porque esse é um nicho hypado, esse é um nicho viral, esse é um nicho do momento, e é isso aqui, e eu vou ganhar dinheiro assim e tudo bem. Não vai. Ou até pode. Eu ganhei dinheiro em alguns nichos aí e eu acabei abandonando o canal ou vendendo este canal, que é uma possibilidade, inclusive, de você monetizar, tá? Você pode hoje não abandonar mais canais, você pode vender os seus canais e ganhar dinheiro com isso. Eu acabei vendendo alguns dos meus canais justamente porque eu criei pensando em ganhar dinheiro e eu não tinha mais motivação nenhuma, porque só o dinheiro não é motivação suficiente para você continuar um projeto. Ah, John, tá falando bobagem. É? E por que você quer deixar o seu emprego, então? Você não ganha dinheiro lá? Ah, mas eu não ganho o suficiente. Conversa, cara. Você ganha dinheiro. Só dinheiro não é motivo suficiente para você continuar um projeto. Então, a motivação errada pode fazer você abandonar o seu canal no primeiro percalço, na primeira dificuldade. Se você estiver com a motivação certa, escolhendo um bom nicho que você queira trabalhar, você vai continuar mesmo que as dificuldades aconteçam. Segundo erro que eu cometi e que você pode também cometer, e você pode, inclusive, ver aqui no meu canal. Se você voltar aí no tempo e assistir os meus vídeos lá do começo do canal, você vai perceber que eu não tinha preocupação nenhuma com a qualidade audiovisual. Eu não me preocupava com a forma, com o lugar que eu estava, com como que eu ia entregar. Você pode ver que hoje eu estou num cenário completamente diferente. Eu estou aqui no meu estúdio, que inclusive já comentei que eu vou entregar esse estúdio, porque não deu certo e está tudo bem. Tem projetos na vida da gente que não dão certo. Então, eu vou entregar esse estúdio, você não vai me ver mais gravando aqui. Mas mesmo assim, eu estou preocupado com a qualidade audiovisual. Estou tentando entregar uma boa qualidade de vídeo e uma boa qualidade de áudio para que você possa permanecer comigo. Principalmente áudio, tá? O vídeo o pessoal até tolera. Você pode perceber que o meu vídeo não está 100%. Eu estou adaptando aqui para poder gravar. O estúdio fica do outro lado, eu só virei uma câmera para cá. O vídeo você até tolera mais ou menos, mas o áudio não, cara. O áudio tem que estar bom. Então, se preocupe bastante com a qualidade do seu áudio. Isso não quer dizer que você precise ter o melhor equipamento, tá? Você pode gravar com um microfone comum, mas você tem que aprender a tratar do seu áudio. Hoje tem até inteligências artificiais que fazem isso automaticamente. Ou então, você utilizar vozes neurais, criando o canal Dark, né? Você não vai ter problema com o áudio. O áudio vem sempre de qualidade, principalmente quando você pega uma boa ferramenta tipo a Trachios ou a Eleven Labs ou até mesmo a Clipchamp tem vozes bem boas por lá, beleza? Terceiro erro que eu cometi para caramba e em todos os canais praticamente não ter uma consistência e uma frequência correta de entrega de vídeos. Cara, isso vai ferrar com o teu canal. João, mas como assim, cara? Não tem nada a ver. Tem várias pessoas falando que a frequência não é importante. Cara, é importante sim. Você tem uma regularidade de postagem, até mesmo porque você encara o seu canal no YouTube como um trabalho, não é verdade? É o seu projeto de vida, é a sua mudança. Então, você tem que ter ali uma consistência, você tem que ter uma frequência. E mesmo que as coisas não estejam acontecendo, você tem que continuar postando, porque vai acontecer. É impossível você fazer um bom trabalho, você se preocupar em melhorar algumas coisas que a gente ainda vai debater aqui, você se preocupar sempre com a entrega de um conteúdo de qualidade. É impossível o seu canal não crescer. Vai chegar o momento que as pessoas vão chegar até você, desde que você tenha consistência e desde que você seja frequente com o seu canal. Eu sempre fui muito consistente, eu tive bastante tempo publicando vídeos, mas a frequência me pegava. Eu publicava vídeo quando eu me dava na cabeça e não é bem assim que as coisas funcionam. Se você tiver uma consistência, uma frequência boa, você vai conseguir ter resultados. John, quantos vídeos eu tenho que postar? Depende muito do quanto você pode trabalhar. Daqui a pouco você não tem tempo de trabalhar o tempo inteiro, mas se você conseguir postar pelo menos dois, três vídeos por semana, já vai ajudar bastante. John, não consigo, é um só. Então, tira um dia da semana e publica sempre naquele dia, sempre naquele horário, para até acostumar a sua audiência a ter aquele programa toda vez, para chegar, por exemplo, na segunda-feira e ter o seu programa ali, que é o seu vídeo, para que a sua audiência possa assistir. Beleza? Quarto erro que eu cometi é pra caramba e que cada vez está sendo mais importante. Inclusive, estava debatendo sobre ele num grupo de criadores que a gente tem aqui. Está eu, o Isaac, o Clay, o Diego, o Bassani, a galera toda que você vê falando de YouTube aí está nesse grupo. A gente tem conversado muito sobre isso. O Calbi também está por lá, que são os primeiros 30 segundos do seu vídeo. Eu não dava bola para isso. Eu colocava uma vinheta, uma apresentação ou qualquer outra coisa, mas eu percebi que, quando eu entrego um bom gancho, um bom hook, nos primeiros 30 segundos do meu vídeo, eu consigo uma retenção maior ao longo do tempo. E um dos principais fatores para crescimento de canal aqui no YouTube é justamente taxa de retenção. Então, você precisa se preocupar com os primeiros 30 segundos. E o próximo erro que eu cometi já da minha lista aqui é não fazer roteiro. Eu simplesmente ia falando a la louca, o que me passava pela cabeça. Hoje, eu trabalho com bullet points. Eu coloco os tópicos que eu vou falar. À medida que você vai dominando o tema que você conversa, que você traz no seu canal, fica mais tranquilo de você fazer isso. No começo, cara, você pode fazer roteiros palavra por palavra, não tem problema nenhum. O roteiro vai ajudar na retenção. E a retenção é extremamente importante. O roteiro evita que você fique divagando e que você fuja das ideias. Porque um mínimo segundo que você fuja é o suficiente para o cara sair do teu vídeo e ferrar com a retenção dele. Então, você tem que estar sempre prestando muita atenção nisso. O sexto erro que eu cometi em vários dos meus canais também é não me preocupar com o TTT. O que é isso, John? Que doideira é essa? Tema, thumb e título. Eu simplesmente gravava o vídeo que eu queria, colocava a capa que eu queria e o título que eu queria. Eu não me preocupava em pesquisar um tema que tivesse relevância para a minha audiência, em colocar um título que chamasse a atenção e, principalmente, uma capa que despertasse o interesse de clique. Que a pessoa olhasse e dissesse não, eu preciso assistir esse vídeo. O TTT. Tema, thumb e título. Se você se preocupar com isso, pegar temas que têm relevância para a sua audiência, criar um bom título, criar uma boa thumbnail, o YouTube vai imprimir o seu vídeo. Se ele imprimir e tiver clique, ele vai imprimir mais. À medida que você vai aumentando a sua quantidade de cliques e cuidando do roteiro para ter retenção, o seu canal vai crescendo gradativamente. É uma constância, cara. É óbvio que existem outras métricas, mas, velho, se você focar em taxa de clique e taxa de retenção, eu não vi ninguém que focou nessas duas métricas e não conseguiu crescer o seu canal. Então, pensa nisso. Boas thumbs, bons temas, bons títulos, bom roteiro e os primeiros 30 segundos vão fazer o seu canal crescer. O sétimo erro que eu cometi e cometi neste canal, inclusive, é não ter um tema e um nicho segmentado específico. Eu falava de tudo aqui. Se você olhar o meu canal há um tempo atrás, eu já falei de desenvolvimento pessoal, eu já falei de marketing digital, eu já falei de marketing de afiliados até 2020. De 2020 para cá, eu falo só de YouTube o tempo inteiro. Você vai me ver falando de YouTube, de canais aparecendo ou canais da ARK. O meu foco principal, inclusive, de 2022 para cá, virou para canais da ARK. Eu falo muito sobre os canais sem aparecer, justamente porque eu estou segmentando cada vez mais o meu conteúdo e a minha audiência. Sendo assim, o meu canal acaba crescendo de forma saudável e atraindo o público certo. Então, tenha sempre um público segmentado, um nicho definido e trabalhe em cima desse nicho. Não fica desviando o foco porque assim você não vai conseguir crescer. Lembra de uma frase que quem tenta falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. E para fechar a conta que com chave de ouro, o erro que eu cometi quando eu criei outros canais além do meu é simplesmente pensar em ganhar dinheiro somente com as visualizações. É verdade, eu já fiz isso. Eu já pensei em ganhar dinheiro só do AdSense até eu entender que eu estava construindo audiências, independente da minha audiência aqui. Eu sempre vi o YouTube um pouquinho diferente, principalmente nos canais que eu apareci neste canal aqui. Eu sempre usei ele como uma plataforma para mim fazer vendas de produtos que eu indicasse ou de produtos que eu criava. Beleza. Só que nos outros canais eu esqueci disso. Tipo, me deu aquele branquinho e eu criei canais sem pensar em fazer vendas. Eu pensei, cara, eu vou fazer canal só para ganhar dinheiro com AdSense e tá bom. É um erro. Ah, John, mas eu não gosto de ser o vendedor. Você não é o vendedor. Você é a pessoa que indica uma solução para um problema. Por exemplo, se você tem um canal no nicho de saúde você ajuda as pessoas a perder peso. Você tem um treinamento que indica para as pessoas um mapa para que a pessoa possa emagrecer de forma mais rápida. Você não está vendendo, você está ajudando as pessoas. Você tem que mudar essa chavezinha porque quando a gente indica um treinamento quando a gente indica um produto que a gente confia que a gente conhece a gente está ajudando as pessoas. Quando eu falo aqui do meu treinamento eu não falo só pensando no dinheiro. Seria hipocrisia dizer que eu não penso na grana. É óbvio que sim. Mas eu falo porque eu sei que o meu treinamento pode te ajudar a criar, crescer e a monetizar um canal. John, eu só consigo monetizar um canal se eu comprar o teu treinamento? É óbvio que não. Tem muito conteúdo gratuito aqui no meu canal que você vai conseguir monetizar. Tem várias pessoas que já monetizaram só com conteúdo grátis que eu entrego por aqui. E não só eu. Tem outros criadores que entregam também muito conteúdo de extremo valor. Um treinamento hoje ele é um atalho. É tipo você quer atravessar uma mata é a analogia que eu faço sempre. A mata está densa está fechada e tem uma pessoa que já abriu um caminho que você vai chegar lá do outro lado. Se você quiser você pode abrir o seu próprio caminho quebrar os seus galhos e construir a sua trilha. Você vai conseguir. Só vai levar mais tempo. Quando você tem um treinamento é uma rota já definida para que você chegue do outro lado. E é esse pensamento que você tem que ter na hora de indicar um treinamento no seu canal e não depender só de AdSense. Inclusive aqui deste lado tem um vídeo que eu falo sobre outras formas de você monetizar o seu canal não dependendo somente AdSense. Do lado de cá o algoritmo está recomendando um vídeo para você. É escolher um dos dois fazer um Imparável Flix e a gente se vê lá. Clica aí. Tamo junto. Bora para cima. Seja Imparável é nóis. Tchau, tchau.